Música A gente participou esse ano da organização da segunda caminhada de mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais e a gente julgou que era importante esse momento e decidimos nos somar à organização porque a gente acha que a gente ainda precisa dar muita visibilidade para as mulheres da diversidade e fazer um evento que seja mais a nossa cara, politizado, que traga as nossas pautas Música Hoje a gente está aqui na verdade representando vários movimentos sociais de Ribeirão que se uniram na tentativa de articular um movimento por nenhuma Luana Menos Por nenhuma Luana Menos é um movimento que a gente está, enfim, a partir da morte da Luana que foi uma mulher negra, periférica, lésbica, mãe que resistiu a uma revista policial que ia ser realizada por três homens porque era um direito da Luana ser revistada por uma mulher mas a gente sabe muito bem como que o direito é entendido na periferia e como que o direito ele chega numa mulher preta, periférica e lésbica Luana foi brutalmente assassinada, foi espancada depois de cinco dias no hospital ela veio a falecer e a gente está aqui para que a Luana não seja mais um número na estatística de mais um corpo preto na mão de um estado de genocida Boa Luana, tem mais de mil Eu quero o fim da PM no Brasil Hoje estou aqui contente sempre cada vez mais com a quantidade principalmente de jovens que podem a partir da luta que a gente já fez poder assumir sua sexualidade, assumir sua afessividade e poder estar na rua de uma forma um pouco melhor apesar dos tempos de reversão conservadora que estamos vivendo mas é importante e é bom ver isso Hoje é um dia muito importante para a representatividade das mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais porque somos diariamente invisibilizadas e esse dia é o dia que temos ter voz Acho que realmente hoje é o dia de lutar pelos nossos direitos Nosso principal objetivo é aglutinar o máximo de mulheres possível para que a gente consiga articular uma luta para denunciar todas as opressões que a gente vive todos os casos de lesbofobia, bifobia, transfobia para denunciar esse sistema político também que há tanto nos afeta quando a gente vê o avanço desse conservadorismo a partir dessas bancadas moralistas que existem no Congresso Nós estamos nas ruas hoje pelo respeito à democracia nos posicionando veementemente contra o golpe contra o governo Temer que é ilegítimo e nós não reconhecemos e nos posicionando contra os processos legislativos em curso nessa pauta conservadora que vem junto com esse governo ilegítimo e que atentam fortemente contra a nossa vida Estamos aqui também para manifestar repúdio à Prefeitura do Jonas que não apoia nem a caminhada nem a manifestação sáfica e não apoia a 16ª Parada LGBT de Campinas Esse ato exige respeito, ele exige o fim da LGBTfobia ele exige que haja discussão de gênero e diversidade sexual nas escolas e exige que haja políticas públicas que respeitem essa população Eu quero ver o que vai dar Eu quero ver o que vai dar A gente está aqui para mostrar que nós somos lésbicas, bissexuais e transexuais Não vamos nos calar E a gente quer ocupar todos os espaços Mostrar nosso afeto, nosso desejo E lutar contra toda forma de opressão Esse ato é importante porque assim A maioria das pessoas não conhecem o tema transexualidade ou pansexualidade Enfim, nós viemos mostrar que nós somos pessoas como outras qualquer Que nós temos e merecemos o direito de conviver normalmente E assim no meio da sociedade Nós somos pais, nós somos mães Nós somos seres humanos como outros qualquer A maioria das pessoas não conhecem